A ONU questiona a compatibilidade do acordo de princípio entre a União Europeia e a Turquia acerca dos migrantes com o respeito dos direitos humanos. As Nações Unidas exprimiram fortes inquietudes, considerando nomeadamente ilegais as expulsões coletivas equacionadas. Em Genebra, o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos precisou que entre as preocupações está o potencial para expulsões coletivas e arbitrárias. Zaid Raad Al Hussein acrescentou que restrições fronteiriças que não permitem a determinação das circunstâncias de cada indivíduo violam o direito internacional e europeu. O acordo prevê o reenvio para a Turquia de migrantes que entram no território europeu de forma clandestina, incluindo refugiados sírios, em troca de requerentes de asilo considerados legítimos. O Comissário Europeu para as Migrações, Dimitris Avramopoulos, defendeu que é preciso respeitar as leis europeias e internacionais, garantindo em primeiro que não há risco de perseguição no país segundo o respeito do princípio de não rejeição e terceiro a possibilidade de requerer e receber o Estatuto de Refugiado, de acordo com a Convenção de Genebra. Apesar das críticas avançadas por vários países membros do Bloco Comunitário, a Alemanha defendeu o projeto, denunciando ao mesmo tempo o recente fecho unilateral da Rota dos Balcãs, que deixou mais de 41 mil migrantes e refugiados bloqueados em território grego. Apesar das críticas avançadas por vários países membros do Bloco Comunitário,